Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. A TV está de luto. Infelizmente o ator britânico Ian Gelder, mais conhecido por seu papel como Kevin Lannister em Game of Thrones, morreu aos 74 anos de idade. O anúncio foi feito pelo seu marido, o também ator Ben Daniels. Nem a causa da morte dele e nem o local do velório foram informados para a imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento do ator britânico Ian Gelder. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Uma triste notícia infelizmente acaba de chegar. Susan Buckner, atriz conhecida por interpretar a líder de torcida Patti Sincos na comédia musical de 1978. Guiz, nos tempos da brilhantina, infelizmente faleceu. Ela tinha 72 anos de idade. A causa da morte da atriz não foi informada para a imprensa. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento da atriz Susan Buckner. Que Deus a receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Acaba de chegar uma notícia urgente. O apresentador José Luiz da Atena, de 66 anos de idade, que foi submetido a uma cirurgia no aparelho digestivo. No hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ele apresentou um sangramento na região do Perínio e voltou a ser operado na mesma unidade no último domingo, 5 de maio. A informação foi confirmada que ele segue internado no hospital sem previsão de alta médica. Da Atena diz que está bem após a nova cirurgia para estancar o sangramento. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o apresentador José Luiz da Atena. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Polêmica nas redes sociais Wellington, irmão do cantor sertanejo Zezé de Camargo, usou as redes sociais para fazer uma crítica ao presidente do Brasil, Lula do PT. O ex-deputado estadual de Goiás opinou que a tragédia das enchentes que está acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa do atual presidente da República. Wellington Camargo rebateu internautas após falar mal de Lula. Wellington havia pedido pelo povo do Rio Grande do Sul, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos fazer alguma coisa. Isso não pode continuar desse jeito. O governo inerte não faz nada pelo povo que está sofrendo, acusou. Após sua declaração, o irmão de Zezé e Luciano foi massivamente criticado pelos internautas. E você, acha que o governo Lula está fazendo alguma coisa para ajudar o Rio Grande do Sul? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos todas as perdas na tragédia do Rio Grande do Sul. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. E desejamos melhoras para os feridos. E não se esqueça, se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.